Como é trabalhado pela TCC um paciente que chega com a demanda de fetiche? É, o fetiche, independente do fetiche que seja, né? A gente costuma trabalhar muito na parte... Pra ele chegar com essa demanda, né? É muito possível que a gente esteja trabalhando com uma compulsão, né? O sujeito tem ali aquele fetiche, tem aquela coisa, aquela tara e tal, e ele está atrapalhando ele de alguma maneira, seja ele está sofrendo muito, sofrendo muito por conta desse fetiche, tendo algum prejuízo por conta desse fetiche, né? Onde às vezes ele não consegue trabalhar direito, ele fica ali focando, enquanto ele está tentando trabalhar, fica vindo os pensamentos, ou às vezes ele está procurando coisa na internet, ele vê alguma coisa relacionada ali ao fetiche dele, e isso distrai ele, fica ali martelando a cabeça dele até ele ir lá, sei lá, se masturbar, né? Uma coisa nesse sentido. Então, tudo depende, nesse sentido, o quanto aquele fetiche está atrapalhando a vida dele, né? O quanto isso é realmente uma compulsão que atrapalha a vida dele, causa prejuízos, prejuízos às vezes no relacionamento, né? Porque às vezes ele tem um fetiche que ele tem vergonha de falar, e às vezes não fala, né? Pra parceira ou parceiro, e aí, sei lá, vai buscar fora do casamento, buscar fora de casa, é isso? E aí pode, né? Caso a mulher descobrir, enfim, ter todos os problemas envolvidos nisso. Então, se meter em furada mesmo e tal, e sofrer também com isso, essa questão do pensamento ali martelando na cabeça. Então, é uma coisa que atrapalha bastante e tudo mais. E como a gente vai trabalhar com isso? Um, primeiro, trabalhar essa ideia dos prejuízos, tentar evitar esses prejuízos que ele faz, né? Então, tentar, como todo comportamento disfuncional, né? Das pessoas, comportamentos assim, a gente sabe que aquilo mantém o problema, né? Se a pessoa tem uma compulsão e ela vai e faz aquilo, ela mantém o problema, ela se alivia ali no momento, mas depois, no longo prazo, aquele pensamento vai voltar de novo e por aí vai. Então, a gente precisa trabalhar com os pensamentos dele. Por que ele faz? Será que ele acha que ele não vai ter satisfação de outra maneira? Ou será que ele acha que o pensamento não vai passar se ele não fizer aquilo? Então, a gente tem que trabalhar e entender o porquê do sujeito fazer aquilo, dele ter aquele comportamento e tal. E aí, trabalhar em cima desses pensamentos, fazer experimentos comportamentais dele, aprender a se segurar, às vezes até expor ele. Por exemplo, como eu disse de imagens, você tem um fetiche específico e você expor ele aquela imagem, daquela coisa e tal, sei lá, um fetiche por pé. Aí ele vai pôr imagens de pés, que ele considera bonito, enfim, e não fazer nada com aquilo, aprender a passar, aprender a ver que aquilo vai conseguir passar, que ele vai se distrair e por aí vai, tá? Mas tudo vai depender do quanto isso causa sofrimento ou prejuízo pro sujeito. Porque se ele tiver um fetiche qualquer e não causar nenhum sofrimento pra ele, nenhum prejuízo pra ele, pra vida dele, aquilo não vai importar, né? Então, tudo vai depender do que ele trouxer, né? Tipo, poxa, tá me atrapalhando no trabalho, tá me atrapalhando em casa, tá me atrapalhando com meus filhos, enfim. Tem que entender no que que atrapalha ele. Então, tudo isso é muito individual. Porque daí você vai tentar trabalhar, fazer experimentos comportamentais, trabalhar com os pensamentos, focando naquele lugar onde atrapalha ele, onde realmente vem mais aqueles pensamentos, por aí vai. E aí, quais pensamentos que ele tem também, trabalhar em cima daqueles pensamentos, fazer exposições e por aí vai. Espero ter que tenha ficado um pouco claro isso. É qualquer coisa, só mandar.